E aqui no Shopping Rio Claro tem da Lefe Calçados, um show em modelos bonitos, novidades, do jeitinho que a gente gosta. E eu separei alguns modelos que fazem um sucesso enorme na temporada. Este primeiro, esta bota, eu acho interessante a bota neste modelo porque alonga as pernas e é tudo que a gente quer, né? Gostei deste detalhe dela, todo franzidinho na frente. Está bem diferente e bonito, né? Sapatilhas, o auge da estação. E o interessante é que a da Lefe tem uma coleção enorme em sapatilhas. Este primeiro, com este detalhe em flor, olha, pode comprar porque você vai usar ele muito agora no inverno e depois continua no verão. Já este próximo modelo, todo em bicho, pelo e bicho, e ela tem o detalhe do laço atrás. Bem feminina, este é o estilo bailarina. E se você fica no meio termo, quer um salto mais baixo, porém mais confortável? Olha que diferente este sapato, ele tem este bico quadrado que traz um conforto maior aos pés. E este salto, com o detalhe de um friso, olha que delicadeza. Faz toda a diferença no modelo, né? E além destes modelos que eu mostrei, dá só uma olhada no showroom da da Lefe Calçados. É um modelo mais lindo que o outro. Aqui no Shopping Rio Claro, da Lefe Calçados. 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 A CIDADE NO BRASIL